Em Joinville, estima-se que 25 mil pessoas sejam diabéticas e por isso amanhã tem o terceiro mutirão de atendimento. Quem tem as informações é a Carolina Fernandes. Um mutirão será realizado amanhã no Centro Eventos Calhansen. Das 8 horas da manhã ao meio-dia serão atendidas mil pessoas gratuitamente e mais de 3 mil exames serão oferecidos para toda a população. Mais de 200 voluntários vão trabalhar nesse grande mutirão. E atenção para quem for amanhã. É importante levar o cartão do SUS e não estar de jejum. Carolina Fernandes, para o SBT News. E aí